Estamos em plena São José Providenciai. Se você recebeu o panfleto, indique três novos associados. Você não quer indicar, escrever? Pode pelo QR Code. Se não quer, 3221 6060. Você que já é associado, indique. Quando a pessoa fizer a primeira doação, você recebe essa linda dezena de São José dormindo e intercedendo.